Leva sua bondade na face a face o scanner sou bondade na face a face tesoro sou bondade que te conta Ah bah è ferro fera mia ferro fera Ah bah è lumino m mie ilumino Ah bah è rotta rotta mia rocha rotta a tesoro sou bondade que te conta Ah bah è ferro fera mia ferro fera Ah bah è lumino mmi elumilum Meu amor é rocha, rocha, meu amor é rocha, rocha Minha chê, dê ri, me choncai tê na Yesi, noi Minha suflete, vlana, vlana Sim, mabufla A nossa brincadeira A nossa brincadeira A nossa brincadeira A nossa brincadeira Tá tornando realidade A nossa alma fatal A nossa alma fatal A nossa alma fatal Levas o bondade na face a face Fais ourez o bondade e quita a conta Levas o bondade e na face a face Fais ourez o bondade e quita a conta Leva so bondade e na face a face Te solas so bondade, queita a conta Leva so bondade e na face a face Te solas so bondade, queita a conta De fogo 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 или種 Fogo, Fogo, é ferro, ferro, é fogo, é ferro, ferro, é fogo, fogo, fogo É lume, lume, rocha, rocha, é nazi, estil e superapresenta É fogo, fogo, é fogo, 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 fogo É já, fogo, 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 fogo Númete, númete, pila, menina pila, yeah, check it out Fogo, fogo, ferro, ferro, ferro Se entende, flá, oi, se entende, flá Se entende, flá, oi, soco da flá Se entende, flá, oi, se entende, flá Se entende, flá, oi, soco da flá Vem de medo, compra coragem Conversa, sabe, ladrónite Vem de medo, compra coragem Conversa, sabe, ladrónite Vem de medo, vem de medo Vem de medo, esconde casa, não de caminho Vem de medo, esconde casa, não de caminho Fica bonito, pangaba Também que feio, papo na sope Fica bonito, pangaba Ai, 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 tumi lumi Ai, 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 tumi lumi Ai, 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 tumi lumi Ai, 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 tumi lumi Ai 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 O que é isso?